Mas fala nerds, beleza? Pois é, quinta-feira, meu Deus, já chegou quinta-feira e claro né, como é de praxe aqui no canal, quintas e domingos, vídeos novos aqui pra vocês e a gente já tá quase chegando no dia 10 de dezembro e eu ainda não apresentei as últimas aquisições aí de novembro, né? Então esse videozinho vai servir aí pra mostrar pra vocês aquelas belas aquisições, né? Aqueles belos tijolos, aquelas belas edições que entraram pra estante neste mês de novembro, comecinho de dezembro, né? O que chegou aí pra mim até hoje. Mas antes de começar o videozinho, tenho que pedir pra você aí, você é inscrito do canal? Não? Pois é, se inscreva, vai. Se inscreva aí no canal porque... o que eu tô pedindo? Por favorzinho. É bicho, é... Deixa seu like também e no final do video, claro, manda aquele comentário bacana aí pra gente trocar uma ideia. Por último, me segue lá no Instagram, arroba o Hater Mais Sincero. Bom nerds, vou começar com uma coisinha que eu acho, ó, delícia, delícia. Mas na verdade faz parte aí da coleção do meu filho, né? Que tá chegando aí em fevereiro, primeiro filho do Hater. E é o seguinte, comprei pra ele, ó, já tem coleção, moleque, nem nasceu. Comprei o Pato Donald do Carl Barks, esse aqui é o Natal das Montanhas, a Mina Perdida do Perneta, Papagaio Contador, essa aqui tava esgotada, aí de repente voltou pro estoque da Amazon uma unidade. E daí, cara, eu comprei na hora. E também o Segredo de Ondórica. Esses aí foram os materiais. Eu tenho aqui as nove, nove edições do Pato Donald. Falta pra coleção do meu moleque, o Viu Metal, que é uma edição que tá esgotada, tá difícil. Caso alguém queira, quiser enviar aqui pro Haterzinho, no caso eu, né? Pra gente adicionar na coleção do meu pequeno Ben, a Benjamin. Só entrar em contato aí, de repente, se você quer mandar pra cá, chama aí que a gente conversa. Mais material nacional e dessa vez, ó, incrível, fantástico, inacreditável Stan Lee. A biografia é em quadrinhos do mestre, né? Que infelizmente faleceu no último mês, uma pena. A gente olhava pro Stan Lee e achava que o cara, essa porra vai viver mais tempo que eu. No mínimo mais cem anos. Com certeza. Terminei ontem a leitura, gostei bastante. No começo eu não tava muito animado, muito empolgado. Mas à medida que a narrativa vai rolando, a gente acaba se afeiçoando a situações que acontecem. Então, um quadrinho bom, divertido e eu acho que cumpre bastante o seu papel. Um material que já apresentei aqui no canal, no reviewzinho e overview da Epic Collection, da Marvel aí, da X-Force. Edição esta dos anos de 1991 e 92. Tô deixando passando no card. Também vai estar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo. E também, todos os materiais apresentados aqui têm os seus links respectivos na descrição do vídeo, tá? Caso você fique curioso, queira colocar aí no seu carrinho, na sua lista de desejo, comprar, pois é. E falando em comprar, assistam mais tarde o videozinho que vai entrar aqui no canal, tá? A única dica que eu posso dar pra vocês é que tem muito a ver com o que eu apresento aqui no canal. Então, sabendo disso, fica ligado com você. Acho que não vai se arrepender, não. É uma boa. Ó, nerds, essa aqui foi um achado. Eu quero agradecer ao Hammerson. Foi quem me vendeu essa edição aqui. Comprei dele lá no Mercado Livre, velho. Depois do anúncio da Panini, de Vingadores vs X-Men, eu falei assim, mano, não vou comprar essa porra da Panini, não. Vou procurar a gringa. E despretensiosamente eu acabei achando a edição Companion. Essa porra aqui custa 500 pau na Amazon. E tava num preço muito bacana, muito bom. E, mano, mais de 1.100 páginas. Olha o bitelo. Olha o tamanho da criança. Essa capa muito legal. E pra aqueles que não sabem, uma edição Companion é uma edição que compila os tie-ins, as histórias que tem ligações com a saga em questão. No caso, Vingadores vs X-Men. Veio lacradinha zerinha. E, inclusive, ó, veio até num box bacana. Peguei ali na estante. Mano, na hora que eu vi isso aqui, falei assim, caraca, mano. Que massa, ó, tá vendo? Um boxzão. Ela veio aqui dentro. Depois, né, depois tem uma surpresinha aqui que vai chegar nos próximos dias. Vou fazer um vídeo detalhando estas edições. Mas, particularmente, eu li isso aqui no passado pela própria Panini. Foi quando eu voltei a colecionar quadrinhos e me amarrei pra caramba. Então, acho que foi uma compra que valeu a pena. E é o seguinte, seguinte, veio aqui uma cópia digital de graça, né, dessa edição aqui, 1100 páginas. E é o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui o código, mas tá inspirado. Tá inspirado, eu acabei de ver aqui, venceu em 2015. Uma pena porque, de repente, aí algum sortudo conseguia redimir o código. É, fica pra próxima. Que merda, hein? Agora vamos pras edições Omnibus. Começando com uma... Beldade. Uma beldade. Uma capa maravilhosa, mano. Olha essa capa do Joey Quesada e do Jimmy Palmiotti. Spider-Man, Daredevil. Essa aqui é a fase Marvel Knights do Demolidor, tá? E, cara, escrito pelo maravilhoso Kevin Smith, que eu considero um dos melhores roteiristas que existem aí. Sempre quando o cara pega um quadrinho pra escrever, ele sempre conhece o personagem, ele é muito fã. Então, o cara manja, sabe? O cara consegue trazer um sentimento bacana pras histórias. Uma coisa que você acredita e fala, meu, isso foi foda pra caralho. E tá aqui o material que eu estava muito ansioso. Comprei isso aqui em junho, mano. Junho de 2018. Foi chegar agora, né? Porque a pré-venda dele era pro finalzinho do ano. Então, tá aí essa belíssima edição. Depois, acho que vou fazer aí um vídeo mostrando a parte interior. Aliás, é super linda. Já vou mostrar agora pra vocês que é esse desenho super da hora. Massa pra caralho, né? Essa fase aqui, a primeira parte dela é exatamente o Diabo da Guarda, que saiu pela Salvat, também já saiu pela Panini, encadernado e assim vai. Mas é uma fase que, particularmente, eu gostava muito. E quando eu colecionava a Salvat, eu vendia a minha coleção da Salvat. E daí, fiquei órfão dessa edição, até que a Marvel anunciou a pré-venda disso aqui. Falei assim, mano, vou pegar, principalmente por causa do Diabo da Guarda. E por que o Kevin Smith aqui, o Joey Quesada? As capas são lindas, a arte interna é maravilhosa e a história, eu boto fé que é muito foda. Mas o material que já teve vídeo aqui no canal, já fiz o review. Cara, o material incrível, que é o Homem-Aranha do David Michelin e o Todd McFarlane. A estreia do Venom no universo do Aranha. Parte daquele sentimento de nostalgia da infância e que agora, cara, depois dos 30, a gente arruma aqui pra estante. E, cara, muito bom, muito feliz que isso chegou. Isso aqui eu comprei em maio de 2018 e foi chegar aí também no finalzinho do ano. Gente, foque em fazer pré-venda, porque você sempre vai pagar mais barato, né? Aproveita essas promoções que tem na Amazon, 20%, 30%. Faz pré-venda, com certeza você não vai se arrepender, porque depois que lança e você quer comprar, vai lançar mais caro, velho. Não tem jeito. Essas edições eu paguei muito barato, tanto do Aranha quanto do Demolidor, tá? Então façam pré-venda, escutem o haterzinho, trust the hater aqui. Que nem eu falo pra galera, confia no hater porque, meu filho, você não vai se arrepender. Por último, meu amigo, esse bitelo. Meu Deus do céu, esse aqui é pesado pra caralho. E foi tema do último vídeo aqui que eu apresentei no canal, Infinity Crisis Omnibus. Conhecida como Crise Infinita, continuação direta aí de Crise nas Infinitas Terras. Material que eu acho imprescindível pra qualquer coleção, né? Olha o tamanho da criança. Mais de 1.400 páginas, compilando tudo, né? Inclusive os taíns da saga. Material que precisa estar na estante de todo mundo. Bom, esse foi um videozinho de hoje. Fiquem ligados aqui no canal que mais tarde vai sair mais um videozinho específico com uma notícia boa, né? Como sempre, né? Portador de notícias boas. E bom, eu vou ficando por aqui. E até o próximo videozinho, Nerds. Valeu! E até o próximo videozinho, Nerds. E até o próximo videozinho, Nerds.